Aqui, expandir a tela, isso, aê! E aí, guri, tudo bom? Hoje eu vou falar uma aulinha básica aqui para vocês, urgência e emergência. Hoje eu vou falar sobre ovace, pô, o que é isso? Obstrução das vias aéreas por corpo estranho, certo? Tem a sigla aí, ovace, beleza? Professor Wellington Oliveira, sou enfermeiro, especialista na unidade de terapia intensiva, UTI, também sou técnico em radiologia, beleza? E hoje eu vou falar, ensinar a vocês como fazer um procedimento que pode salvar a vida, que é a desobstrução de vias aéreas, procedimento simples e que salva a vida, beleza? Então vamos lá, turma da urgência e emergência, vem comigo! Obstrução das vias aéreas por corpo estranho, ovace. Podemos encontrar obstruções leve da via aérea quando o cliente tem troca gasosa, está consciente, consegue tossir e apresenta chiados no peito quando respira. Nesse caso, encorajar a pessoa a tossir para expelir o corpo estranho, acompanhando sua evolução. Caso a obstrução da via aérea se torne grave, a troca gasosa pode estar insuficiente ou ausente. Pessoal, então quando a gente lê esse contexto aqui, ele traz para a gente, a gente tem que entender da seguinte forma. Podemos encontrar obstruções leve da via aérea quando o cliente tem troca gasosa. Olha só, o que significa isso? Vai ocorrer obstrução das vias aéreas, só que é uma obstrução em que ainda permite a entrada e a saída do ar. Então eu vou estar inspirando o oxigênio e eu vou estar expirando o CO2. Pode ocorrer uma obstrução sendo ela parcial e pode ocorrer também uma obstrução sendo ela total. Quando ocorre uma obstrução leve, neste caso, como o nosso texto traz para a gente, eu tenho que encorajar a pessoa a estimular a tosse, porque ela vai ajudar o quê? A expelir, a retirar, a jogar fora, certo? Aquele corpo estranho. Pessoal, que corpo estranho que pode ser? Um pedaço de osso, um pedaço de carne. Isso acontece muito, muito mesmo em churrascaria, por exemplo, né? Onde o cliente está ali comendo, mastigando gostoso aquela carne gostosa e de repente ele engasga. Isso é considerado como uma obstrução parcial, onde eu vou estimular a vítima a tossir, certo? Porque o meu próprio corpo, fisiologicamente, ele consegue jogar esse corpo estranho para fora, tá bom? Caso a obstrução da via aérea se torne grave, o que se torne grave? O que é isso? É quando ocorre uma obstrução, certo? Nas vias aéreas, na via aérea superior aqui, na região da glote aqui, certo? Uma obstrução total. Uma obstrução total. Quando ocorre essa obstrução total, você vai observar que vai diminuir ali oxigenação em partes celulares do corpo do paciente. E ele vai começar a apresentar alguns sinais e sintomas. Uma delas vai ser o quê? Ele começa a ter nível de consciência, os níveis de consciência desse paciente começam a ter um processo de rebaixamento. Porque vai diminuir a oxigenação lá nos níveis cerebrais. E o paciente, ele vai ficar engasgado, não vai entrar o ar e ele vai ficar o quê? Totalmente ali sufocado, desesperado. E é a hora que você recebe o treinamento de urgência e emergência, principalmente no atendimento APH, no atendimento pré-hospitalar, tu vai fazer a manobra, beleza? Agora, olha só. A pessoa pode não conseguir tossir. Ruídos respiratórios podem ser percebidos. Ou estar ausente a pele, fica cianódica e não consegue falar e nem respirar. Então, guri, quando acontece em que a pessoa não consegue tossir, ruídos respiratórios podem ser percebidos. Isso significa que pode estar ocorrendo naquele momento uma obstrução total. Professor, mas por que ocorre ali a parte cianódica, né? Porque não está tendo oxigênio, guri. Não ocorre mais uma hematose lá nos alvéolos. Então, se não ocorre hematose lá nos alvéolos, que são as trocas gasosas, eu não vou conseguir levar oxigênio para as minhas células do resto do meu corpo. Certo? Então, vai apresentar ali, então, o quê? Cianótico. O paciente vai ficar cianótico, porque não está tendo oxigênio suficiente, né? Nesse momento, a pessoa leva as mãos ao pescoço. Ela não está tentando se matar, guri. Ela não está tentando suicídio. Ela apenas está tentando te avisar que ela está engasgada. Esse é um movimento universal. Quando você se engasgar, o primeiro movimento que você vai fazer é esse aqui. Mas não é porque eu estou ensinando você, não é porque você viu em outro lugar, não. Isso é automático. O seu corpo vai fazer essa demonstração para as pessoas perceberem. E você vai ficar sufocado. Você vai ficar cianótico. Primeiro, cianose de extremidade, logo após, cianose central. Mas quando ocorre uma cianose central, pode tomar cuidado, turma. Por quê? Presta atenção, guri. Porque já está o quê? Uma clínica já evolutiva. Não está fazendo troca gasosa. E as minhas células estão sofrendo com isso. Beleza? Nesse momento, a pessoa leva as mãos ao pescoço, agarrando com o polegar e os dedos. Olhos arregalados, apresentando claro sinal de asfixia. O cara está morrendo. É necessário você, que tenha treinamento, ir lá e fazer a manobra para estar desobstruindo essas vias. É necessário acionar imediatamente um serviço de emergência. Mas se você se deparar com uma situação dessa, se você já tiver o conhecimento como realizar essas manobras, então você tem que ir lá e fazer a tua manobra. Tá bom? Nessa situação, pessoal, indica-se a manobra de Heimlich. Chamada de Heimlich. A pronúncia é essa. Deve ser Heimlich. Para isso, você deve posicionar-se, olha só, agora, teoricamente, eu vou mostrar para você como realiza essa manobra. Para isso, você deve posicionar-se atrás do cliente, certo? Envolvendo com os braços, fechando uma das mãos. Ó, você vai fechar uma das mãos. Que é colocada com o lado do polegar contra o abdômen. Então, o polegar está aqui. Então, vai fechar a mão, certo? Tá vendo? Ó, tem pessoas que fazem assim. Tá errado? Não. Você vai pegar aqui, certo? Desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Desse jeito assim. Tem pessoas que já tem facilidade de fazer isso aqui. Tá errado? Também não. Tá? Então, vamos lá. Fechando uma das mãos. A minha mão é essa, certo? Que é colocada com o lado do polegar contra o abdômen. Então, o polegar está aqui e eu vou colocar contra o abdômen. Certo? Na linha média entre o apêndice chifoide e a cicatriz umbilical. Professor do céu, eu pedi minha aula de anatomia. Me dá uma dica. Onde que fica o apêndice chifoide? Vem cá. Guri, presta atenção. Qual o nome desse osso aqui? Que está aqui no mediastino. Entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Região torácica. Esse osso é chamado de externo. Incisura jugular. E aqui embaixo eu tenho o meu processo. Chifoide. Ei. É o apêndice chifoide. Não confunda, pessoal, com o processo estilóide. Com o processo estilóide. Então, aqui é chamado de apêndice chifoide. Então, olha só. Está aqui. Com os braços fechados, uma das mãos que é colocada com o lado do polegar contra o abdômen na linha média. Então, vai ficar entre o apêndice chifoide e a cicatriz umbilical. Certo? Cicatriz umbilical. O punho fechado deve ser agarrado pela outra mão. O punho está fechado? Você vai fazer isso aqui. Você vai agarrar com a outra mão. Em seguida, aplicar golpes rápidos para dentro e para cima. Dentro, ó. Dentro e para cima. Dentro e para cima. Entendeu? Então, o punho fechado deve ser agarrado pela outra mão. Essa mão aqui. Agarrou. Firme. Em seguida, guri. Aplicar golpes rápidos para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Lembrando que você está atrás do paciente. Que você vai colocar uma perna sua de apoio. O paciente vai ter um apoio em uma das suas pernas. E a outra perna sua vai ficar para trás. Porque quando você for fechar aqui o punho. Pegar no abdômen nele. No meio. Entre o apêndice estifoide e a cicatriz umbilical. Você tem que segurar o paciente. E você tem que ter um apoio. Porque se caso esse paciente venha a desmaiar. Você só vai deixar ele cair no seu corpo. Vai segurar ele aqui e apoiar ele no chão. Beleza? Então, você vai fazer isso aqui. Olha. Para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Mas com força. Para dentro e para cima. Porque eu vou forçar aqui a barriga. E vou puxar e levar para cima. Quando eu faço isso. Eu estou levando um impacto aqui no meu diafragma. E vou ajudar a expelir o corpo estranho. Beleza, turma? Então, vem cá, guri. Em seguida, aplicar golpes rápidos para dentro e para cima. Até que o corpo estranho seja expelido ou a pessoa torne-se inconsciente. Cuidado! Esta manobra provoca uma tosse artificial, tentando expelir ali o corpo estranho. Então, você vai fazer esse movimento. Para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Até você perceber que o paciente começa a tossir. Ele começa a fazer outros movimentos. Tá bom? Então, caso a pessoa fique inconsciente. Inicie o protocolo de suporte básico de vida. Que você já sabe. Professor do céu. Como que eu vou saber que o cara está inconsciente? Não, guri. Pelo amor de Deus. Tu vai saber. O cara está lá. Quando ele faz esse movimento. O sinal universal. Ele está consciente. Ele está tentando retirar aquilo ali. Rapidamente você vai chegar lá. Para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Quando você perceber que ele ficou mole. Está desmaiando. Pronto. O cara já ficou inconsciente, cara. Tu põe ele no chão. Não é jogar. Guri. Não vai jogar o cara no chão, não. Tu vai apoiar. Lembra que eu falei de você que tem que ter um pé apoiado atrás? Posterior. Então, você vai apoiar ele aqui. Colocar ele no chão. E começa o suporte básico de vida. Certo? E aí, nesse caso, tu pode começar ali. A dar uma resistência. Uma resistação nesse paciente. Beleza, guri? Então, vem comigo. Esse aqui é o sinal universal do engasgo. Está vendo? Tu vai engasgar. Tu já vai fazer esse sinal aqui. Beleza? Covaça em crianças. E eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube mostrando como fazer a desobstrução de vias aéreas com corpo estranho em... Acho que é em criança. Não, acho que é em bebê que eu tenho lá, cara. Eu esqueci agora aqui. Desculpa, Igor. Mas eu vou mandar o link para vocês aí. Tá bom? Para vocês darem uma olhada como que funciona a desobstrução lá do bebê. Ovaça em criança. Galera, tome cuidado porque é um pouco diferente em algumas situações, tá? Pois as compressões abdominais em crianças podem causar lesões internas pela proximidade dos órgãos. Por a criança ser mais sensível. Agora, observa só o movimento, né? O posicionamento em que esse cara está fazendo aí. Esse socorrista está fazendo. É uma criança, certo? Manobra de remit em criança. Você vê que ele fica ajoelhado atrás da vítima. Ele tem um pé de apoio. E o movimento aqui, ó. Ó, ó. O movimento aqui. Tanto assim ou assim. Certo? Ó. Para dentro, para cima. Para dentro, para cima. Em criança vai ser mais complicado porque você vai ficar com medo de machucar a criança. Mas você tem que lembrar uma coisa. É bem melhor eu machucar o abdômen dele aqui um pouquinho. Por causa desse procedimento, né? Do que o cara, a criança perder a consciência e você tem que fazer outras intervenções nessa vítima. Certo? Então, o mais importante nessa situação é desobstruir a via aérea da criança. Beleza? Ovasse no bebê com a região hipotenar. Professor, o que que é região hipotenar? É essa aqui, ó. De sua mão. Aplicar cinco golpes nas costas entre as escápulas do bebê. Cada golpe deve ter a intensidade suficiente para deslocar o corpo estranho. Turma, quando eu faço esse movimento, eu vou pegar um bebê. Eu tinha um bebê aqui da minha filha, não sei para onde que foi. Mas eu vou mandar o link para vocês também, que eu tenho esse vídeo gravado lá no meu canal do YouTube e lá no meu Instagram também. Mas eu vou mandar para vocês, tá? Então, eu vou colocar o bebê em decúbito ventral no antebraço. Os dedos vão estar assim, ó. Bem assim na boquinha do bebê. Certo? E aí você vai, né? Realmente vai dar golpes. Só que o golpe não é assim, ó. O golpe é levando, ó. Desse jeito aqui, ó. Ó, mas pode dar golpe mesmo. Pode dar golpe mesmo. Cinco golpes, ó. Tá? Então, manobra de desobstrução das vias aéreas em bebê. Aí, turma, o que acontece? Aplique cinco compressões torácicas rápidas abaixo da linha dos mamilos, no mesmo local onde se realiza RCP. Aplique as compressões torácicas com uma frequência de um por segundo, uma por segundo, com a intensidade suficiente para deslocar o corpo estranho. Então, bebê, primeiramente em decúbito ventral, você vai estar apoiando ele assim, certo? E vai dar os golpes com a parte hipotenar. Assim, ó. Assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tu vai virar o bebê aqui, decúbito dorsal no seu antebraço. Vai pegar esses dois dedos aqui, certo? Esses dois dedos e vai como se fosse massagear na linha mamilar da criança. Cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas com um poder suficiente aqui para tentar o quê? Desobstruir a via aérea. Lembrando, você não vai colocar a criança em pé e sim a criança tem que ficar com a cabeça um pouco inclinada para baixo. Mais ou menos nesse grau aqui, ó. Não vai fazer ovace numa criança, ovace, ó. Não vai fazer a manobra numa criança, na criança não, desculpa. Não vai fazer a manobra num bebê com o bebê quase em pé, não. Então, doido, se tu faz, se tu faz a manobra com a criança quase em pé, o que que tá adiantando essa manobra, doido? Nada, guri. Então, você vai colocar a criança mais ou menos nesse grau, com a cabecinha para baixo, porque a própria gravidade ajuda na desobstrução. Então, você vai dar os cinco golpes nas costinhas do bebê com a região hipotenar e cinco compressões na região, um pouco abaixo da região mamilar ali com os dois dedos. Beleza? Então, primeiro, decúlpito ventral no seu antebraço, depois decúlpito dorsal no seu antebraço fazendo a massagem com os dois dedos. Beleza, turma? Vem comigo. E agora acabou. É isso, pessoal. Tá? Vamos encontrar aí para a gente fazer as nossas dúvidas lá no ao vivo. Ok, turma? Então, um abraço para vocês e um beijo. Tá? Tá aí a aula sobre a desobstrução de vias aéreas. Beleza? Até mais. Tchau. 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 Obrigado.